Canal Pura dos Baile, solta a putaria porra Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Mando o som DJ Miller tá tocando DJ Miller tá tocando DJ Miller já falou que hoje vou te machucar DJ Miller já falou que hoje vou te machucar Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Millie, solta a putaria Esse é o DJ Millie, o chefe da putaria DJ Millie já falou que hoje vai te machucar DJ Millie já falou que hoje vai te machucar Perto de sal, vai piré eh safara Gicanou um gozolo Gicanou um gozolo Gicanou um gozolo Gicanou um gozolo É o chefe da putaria né porra É ele mesmo... DJ Millie DJ, DJ, DJ Millie Solta a putaria, esse é o DJ Miller, o chave da putaria